Bom pessoal, é o seguinte, eu estou criando aqui meus vídeos review aqui de produtos da Amazon e eu resolvi gravar e te mostrar como é que eu estou fazendo. Eu vou te mostrar tudinho exatamente da forma que eu estou fazendo, tá? Antes da gente continuar, é claro, eu pedi para você se inscrever, ativar o sininho e depois no final, se você assiste aí até o final, se fizer sentido para você, deixa um comentário aqui abaixo, beleza? Antes, também, eu preciso te contar como que eu cheguei até esse modelo aqui, né? Eu ainda estou melhorando cada vez mais, eu já fiz outros modelos e como eu falo sempre aqui, eu faço vários testes. Inclusive, eu estou publicando esses vídeos em um canal meu que está monetizado e aí a gente resolveu, tanto eu como o Eduardo em outros canais que a gente tem, a gente fazer esse tipo de teste, porque às vezes você tem um canal monetizado e às vezes não te gera somente com AdSense um valor expressivo, eu sempre falo sobre isso. Então, programa de afiliados como o da Amazon é algo que dá para você, às vezes, ganhar muito mais comissões do que para agregar junto com a sua monetização do canal que você tem. Às vezes, se você não consegue fazer tantos vídeos para um canal que está monetizado com AdSense, você agregar com o programa de afiliados, as comissões vão elevar bastante os seus ganhos, o quanto você pode ganhar no YouTube através dos seus vídeos, beleza? Como que eu cheguei até esse modelo aqui? Há um tempinho atrás agora, eu comprei um softwarezinho de fora, eu compro bastante coisas de lá para testar, até para ter ideias, tá? Às vezes, eu compro algumas coisas que não são tão legais, a ferramenta não é tão legal, mas a ideia que aquilo ali me traz, eu consigo aprimorar. E é isso que aconteceu com isso aqui. Esse software desse pessoal aí lá de fora, até um indiano, se eu não me engano, qual que é a proposta dele? Você coloca uma palavra-chave lá, você faz uma integração lá com a Amazon, você coloca uma palavra-chave lá e ele busca para você produtos da Amazon sobre aquela palavra-chave. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é uma palavra-chave que eu estou trabalhando, né? Melhores luvas para academia, né? De crossfit com unhequeiro. Eu colocava lá assim, melhores luvas para academia. Ele ia me trazer vários produtos e o que ele pegava ali de conteúdo? Ele pegava somente os depoimentos, né? Porque, assim, depoimento é uma das coisas que mais converte, a gente sabe disso, são as provas sociais. E aí eu, só que não ficou muito bacana, sabe? O software lá deles não fica muito legal, ficou muito artificial. A voz que eles utilizavam lá é uma voz muito artificial, com as vozes um pouco mais antiga. É, mas é uma ideia bacana. E eu falei, por que eu não posso fazer isso daqui manualmente? Já faz tempo que eu estou para fazer isso. Aí eu estou testando um canal meu que está monetizado com AdSense, mas não está trazendo um ganho expressivo, até porque eu não publico tantos vídeos nele. E aí, por que eu não poderia fazer isso aqui? E é isso que eu fiz, tá? E eu vou te mostrar como é que eu fiz agora. Bom, primeiro, é claro, você tem que encontrar um produto, né? Um produto e uma palavra-chave. Então, eu encontrei essa palavra-chave aqui, ó. É luva de academia, luva para academia com munhequeira. Então, eu encontrei aqui. E aí, qual que é o título do meu artigo? Top 5 luvas com munhequeira para academia. Certo? Então, já que é top 5, eu preciso de 5 luvas. Como é que eu faço para poder escolher as luvas que eu vou utilizar ali para fazer o vídeo? As que tem mais avaliações, porque a gente vai utilizar exatamente essas avaliações. E também as que tem mais avaliações são as que mais vendem, né? Por exemplo, essa aqui, ó. É legal essa luva aqui, aparentemente. Mas ela é uma compra internacional, não tem nenhuma avaliação aqui. Então, ó, essa aqui tem avaliação, essa aqui tem avaliação. E é bacana você escolher também quando tem algum tipo de avaliação negativa, tá vendo? A gente vê que tem aqui avaliações de tudo quanto é estrelas. Porque só fica parecendo que você só quer, né? É fazer algo positivo. Não mostra, você vai ver que alguns que eu vou colocar aqui. Quando você ver o vídeo pronto aqui, eu utilizei que as pessoas fazem também uma certa crítica, né? É legal você colocar assim. Então, tá vendo? Então, eu separei cinco aqui. Eu acho que eu separei, deixa eu ver, ó. Essa, essa. Eu acho que foi essas duas aqui. E mais essa, talvez. Enfim, tá? Mas só para você entender como é que eu faço para utilizar. E aí eu vou clicando e vou abrindo em uma outra aba. Então, estão todas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza? E aí, o que é que eu fiz? Eu vim aqui no chat GPT e coloquei assim, ó. Faça uma descrição de introdução para um artigo ou um vídeo. Você pode colocar aqui, né? Que você pode utilizar isso aqui como artigo também. Para, né? Para um vídeo sobre top 5 meiaqueiras. Enfim, aí ele fez essa descrição aqui também, ó. Nesse artigo ou nesse vídeo ele vai colocar. E aí eu peguei isso e coloquei aqui, ó. Tá? Eu só mudei aqui, ó. Onde ele fala nesse artigo, eu coloquei aqui, ó. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma lista com top 5 luvas ideais para quem busca conforto durante o treino de musculação. Beleza? Vamos lá agora, então. Aí o que é que eu fiz, ó. Separei aqui direitinho. Né? E aí ele começa a falar aqui, ó. Luva 1, luva 2, luva 3. O que que eu utilizo aqui, ó? Aqui é um depoimento. Certo? Um. Luva para treino, tal, tal. E aqui é um depoimento. Dois. Aí eu pego outro depoimento. Onde que eu pego esse depoimento? Você vem aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui a 1. Vou te mostrar onde que eu peguei aqui, ó. Ó. Luva para treinamento de musculação fitness. Aí tá aqui, ó. O produto é bom, mas se for pegar pesado para o treino, ela vai rasgar com certeza. No entanto, pelo preço vale a pena. Você vê que ele faz uma crítica e um contraponto. Então, mostra que você tá fazendo realmente uma avaliação. A estratégia da avaliação é mostrar algo sincero, né? Então, um depoimento é algo sincero. Então, de onde que eu peguei? Eu vim aqui. Aí você clica aqui, ó. Ó. 635 avaliações para a gente utilizar. Então, deixa eu ver qual foi que eu peguei. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ó. Tem essa daqui. Deixa eu ver qual foi que eu peguei. Aqui, ó. Essa daqui, ó. O produto é bom, mas se for pegar no pesado, ela vai rasgar com certeza. No entanto, pelo preço vale a pena. Tá? Então, é esse aqui, ó. É o que eu peguei. Então, se você for fazer top 5, você pega 5 desses, tá? Então, tem aqui o número 2, número 3. Então, todos esses eu peguei daqui, ó. Aí vem aqui no número 2, fiz a mesma coisa aí. Cliquei aqui, peguei mais um depoimento. Eu acho que essa daqui, ó. Acho que foi essa aqui que eu peguei, tá? Então, essa aqui mesmo, você acostuma entre os dedos, tá? E aí faço a mesma coisa. Clico aqui também, ó. O 3, ó. Ficou bom, tá? A lua é razoável, tá machucando meus dedos, mas pelo preço vale a pena. Alguma coisa que ele fala, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu peguei aqui. Tem vários depoimentos. Beleza? E aí, eu já tenho pronto aqui, ó. Meu artigo aqui, minha descrição do meu vídeo, né? O script do meu vídeo. E aí, o que a gente faz? Isso aqui você já sabe. Isso aqui acompanha aqui. Se você quiser saber mais, aprender mais outros tipos de vídeos, tá? Eu não vou fazer aqui porque o meu vídeo já tá pronto. Eu vou te mostrar como que eu fiz. Tem aqui na descrição, tem uma playlist lá. Tá escrito assim, ó. Playlist, vídeos, review. Então, tem vários tipos de vídeo, review que eu faço. E a maioria sou eu mesmo que desenvolvo aqui, que eu tenho uma ideia e vou e testo. Não é nada que eu copiei de outro lugar. Esse tipo de vídeo mesmo que você tá vendo aqui, você nunca viu em outro lugar. Eu mesmo nunca vi, tá? Primeira vez, porque eu comecei a fazer agora. Eu nunca mostrei pra ninguém. Só eu que tô fazendo. E o Eduardo vai começar a fazer alguma coisa parecida aqui também. Mas eu não mostrei pra ninguém ainda. Tô mostrando aqui no canal de primeira mão. Aí, o que a gente faz? Se a gente vem aqui no ClickChamp, tá? Clica aqui, ó, pra gravar. E aí, a gente vem aqui, ó, em gravar e criar. Conversor de texto em fala. Você encontra aqui uma voz que você quer. Eu sempre vou dar uma adiantadazinha aqui, senão fica muito lento. Cola aqui. Aí, a gente vem aqui nessa extensão aqui, ó. SpeakTest.ai. Põe aqui pra capturar. E põe aqui pra gravar. Top 5 melhores luvas com munhiqueira para academia e crossfit se você está em busca. Beleza. E aí, depois quando acabou, você vem aqui, ó. Stop. E põe aqui pra salvar, tá vendo? Salva aqui onde você quiser. Eu já fiz isso, tá? Já gravei, já tá tudo certo. Você viu que ele dá uma picotadinha ali? Eu já falei sobre isso aqui no canal. Depois é só você cortar aquele comecinho lá. Então, beleza. Vou sair aqui, ó. Então, eu já tenho tudo aqui. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ir basicamente montar o nosso vídeo. Aí, eu fiz o upload aqui do áudio, tá? O nosso áudio tá aqui. E aí, eu peguei. Você vem aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Canva. E aí, você vai vir aqui, ó. Em vídeos. Você clica aqui, ó. Em vídeos. E aí, você vem aqui, ó. Vídeos para o YouTube. Você clica aqui, ó. Aqui, você vai ter todas essas funções. Não esquece. Você sempre vai nessa função de vídeos. Você vai abrir o editor de vídeos do YouTube, tá? E aí, você vai vir aqui. Ele vai abrir aqui pra você. E aí, você vai fazer dessa forma que eu tô te mostrando aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Então, aí, o que que eu faço, ó. Eu deixo aqui. Subo aqui o meu áudio, tá? Aí, meu áudio vai tá aqui, ó. Melhores luvas. E aí, eu coloco pra ele pra baixar pra cá, ó. Aí, vai ficar assim, ó. Top 5 melhores luvas para academia e crossfit com munhiqueira. Se você está em busca das melhores luvas para academia com munhiqueira, você veio ao lugar certo. Nesse vídeo, vou apresentar uma lista com as top 5 luvas que são ideais para quem busca proteção e conforto durante o treino de musculação ou qualquer outro exercício que envolva o uso das mãos. Além disso, vou explicar os benefícios de utilizar luvas com munhiqueira e como escolher o modelo certo para você. Então, prepare-se para conhecer as melhores opções disponíveis no mercado e elevar a sua performance na academia. Hum, luvas para treino. É claro que dependendo do nicho que você vai fazer, você vem aqui, ó, em vídeos e você coloca aqui o nicho que você quer, ele vai encontrar pra você exatamente, ou muito parecido. Eu já mostrei isso. Mas eu coloquei aqui, ó, é pessoa praticando crossfit com luva e tal. E às vezes ele mostra só luva de boxe, alguma coisa e não mostra algo específico, né? Então, às vezes você não acha, tá vendo? Tem vários vídeos aqui. Eu só coloquei uma pessoa se exercitando aqui, ó. Mas o mais importante é essa parte aqui, tá? Até aqui, ó. Até aqui é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, cadê? Que eu fiz lá no chat de GPT, ó. Até aqui é essa parte, tá? E aí, como é que eu faço para sincronizar aqui? Eu já mostrei também aqui. O que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui, ó, clicar. Você pode usar imagens ou vídeos. Eu prefiro colocar vídeos que fica mais interativo, tá? Então, só você vir aqui, você encontrou um vídeo, você vem e arrasta pra cá, ó. Tá? Eu não vou fazer isso que eu já fiz, só vai estragar meu vídeo aqui. Outra coisa que você precisa fazer. Vamos dizer aqui, ó, o seu áudio dessa primeira parte aqui, ó. Ele deu, ó, aqui, ó, 31 segundos aqui, ó. Tá vendo, ó, 31 segundos. E aí, você vem aqui e tem um vídeo aqui, ó, que ele tá com 40 segundos, como esse daqui, ó. Tá vendo, ó? 40 segundos. O que você faz? Você precisa arrastar ele pra cá. E aí, você arrastar ele pra cá, você clica nele aqui, ó. E acerta aqui o áudio pra quanto tempo você quer. Tá vendo, ó, aqui nesse áudio meu aqui, ele tinha muito mais. Esse vídeo aqui, ó, tinha muito mais. E aí, eu coloquei aqui 9.8, porque 9.8 aqui, ó, ó, vai aqui nesse, ó, esse segundo aqui, ó. 9.8 aqui, ó, ó. Se você olhar bem aqui embaixo aqui, é o tamanho do meu slide que tá sincronizado com o meu áudio. Deu pra entender, não? Deu pra entender, ó? Essa parte do áudio aqui, ó, tem 9.8 segundos, quer ver? Luvas para treinamento de musculação e fitness Progni Sports. O produto é bom, mas se for pegar pesado no treino, ela vai rasgar com certeza. No entanto, pelo preço, vale a pena. 2. Então, até essa parte aqui, ó, deu 9.8 segundos. Só que aí, o vídeo que eu coloquei aqui, ó, deixa eu colocar aqui. O vídeo que eu coloquei aqui, ó, você clica aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. O vídeo que eu coloquei aqui, ó, ele era muito maior, tá? Então, eu só vim aqui, ó, e digitei aqui, ó, 9.8, beleza? E aí, você vem aqui, ó, e dá um ok. Vou até colocar um outro aqui pra você ver. Vamos por que eu coloquei esse daqui, ó, de 20 segundos. Ele vai, ele vai estragar o meu, ele vai atrapalhar aqui, vai sair fora daqui, ó. Daqui até aqui tem 9.8, beleza? Se eu colocar isso daqui, aqui, eu tenho 20 segundos. O que que vai acontecer, ó? Pera aí, que ele não, ó, aqui, ó. Ele atrapalhou totalmente aqui o meu slide, né, ó. Ó, você vai ver agora. Luvas para treinamento de musculação e fitness Progni Sports. O produto é bom, mas se for pegar pesado no treino, ela vai rasgar com certeza. No entanto, pelo preço, vale a pena. Dois. Ó, tá vendo? Tirou totalmente a sincronização, ele já tá falando do segundo slide. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vai clicar. Agora você vai entender, vai clicar e vai colocar aqui assim, ó. Ó, 9.8. Dá um Enter. Já era. Agora o nosso slide, ó. Ele tá com 9.8. Nosso vídeo. E ele vai sincronizar certinho com a fala. Hum, luvas para treinamento de musculação e fitness Progni Sports. O produto é bom, mas se for pegar pesado no treino, ela vai rasgar com certeza. No entanto, pelo preço, vale a pena. Dois. Tá vendo? E aí eu vou te mostrar outros efeitos que eu utilizei aqui, ó. Ó. Você pode clicar aqui, tá? E vem aqui em sopro. Tá vendo? Aí você pode mudar aqui o efeito. Outra coisa que eu fiz. Esse aqui é o depoimento, não é? Então é só você vir aqui, ó. Ó. É o depoimento do Flávio Eduardo Santos, né? Eu vou vir aqui, ó. O depoimento do Flávio Eduardo Santos. Vou até apagar aqui pra você ver como é que eu fiz. Tá, ó. Como eu já montei esse vídeo, eu tô te mostrando como é que eu fiz, tá? Vou vir aqui, ó. Pra gente precisar fazer tudo junto. Eu vou vir aqui, ó. Ó. Só faz isso. E aí você vem aqui e dá Ctrl V. Esse depoimento já vai colar aqui. Você aumenta ele aqui, ó. Aí quando é a imagem, ele já vai se encaixar no tamanho do slide. Aí você vem aqui e põe Animar. Você põe Animar que você quiser. Eu gosto de colocar sempre nesse sopro aqui, ó. Que ele vai vindo pra cá, tá vendo? Aqui também tem a imagem da luva, né? O que que eu faço? Eu venho aqui e pego esse... Essa função aqui, que é uma função de um quadro aqui, quer ver, ó. Essa função aqui, tá vendo? Você clica aqui, ó. Ele vai colocar aqui um quadro aqui, tá? E aí o que que você faz? Você vem aqui, ó. Pega aqui a imagem. Mesma coisa. Clica. Copiar imagem. Vem aqui, ó. Dá Ctrl V. E aí você arrasta aqui pra dentro, ó. Você pode deixar assim como não apareceu, né? Porque ele tá animado nas mãos. Eu vou aumentar um pouco. E vou encaixar mais ou menos aqui, ó. Mesma coisa. Você pode clicar aqui e colocar aqui, ó. Pra ele fazer... Tá vendo, ó. O movimento que você quiser, a animação que você quiser. E aí o que acontece? Agora é só você fazer... Luvas para treinamento de musculação e fitness progni esportes. O produto é bom. Mas se for pegar pesado no treino, ela vai rasgar com certeza. No entanto, pelo preço, vale a pena. Dois. Luva academia musculação com punho ajustável preto. Tá vendo? A mesma coisa. Então, da onde que eu fiz? Peguei, ó. A luva é muito boa, quer ver, ó. A luva é de boa qualidade. Atende perfeitas a função dela. Tá até escrito meio estranho aqui. Mas da onde que é? Tá aqui, ó. Beleza? É isso. A gente vai fazendo um por um. Depois, no final, põe aqui, ó. Deixei o link na descrição. Então, cara, esse tipo de vídeo aqui é um vídeo muito simples de fazer. Facinho de fazer. Qualquer pessoa pode fazer, né? Só você pegar firme, começar a fazer seus testes aí. E às vezes é assim. Você vai falar, ah, esse vídeo aqui ficou bacana. Mas, cara, pra eu chegar nesse vídeo aqui, eu demorei bastante tempo também. E eu tô aprimorando mais ainda esse tipo de vídeo aqui. Eu comecei a fazer, os primeiros não ficaram legais. E aí, agora tá ficando cada vez melhor. E eu resolvi gravar pra trazer. E aí, no final, só mostrar o finalzinho pra você. ...de cross-training, musculação e ginástica. Deixei todos os links na descrição abaixo do vídeo. Aqui também eu coloquei um vídeo, ó. É um vídeo que tem mais de seis segundos aqui, ó. É um vídeo grande, mas eu queria deixar o final só com seis segundos, tá? Então, assim, eu não te mostrei detalhes por detalhes, mas aqui já deu pra você entender. Você que acompanha aqui o canal, você já sabe como é que utiliza. Então, o que você precisa fazer? Encontrar um produto, fazer um roteirinho, né? O roteiro eu peguei da onde? Do próprio, tá aqui, ó. Dos próprios depoimentos, outro de depoimento que tem aqui, ó. Você pode pegar qualquer um desse, ó. O preço é uma... Pelo preço é uma boa aquisição. Ele escorrega um pouco, dá pra fazer exercícios. A manhequeira é bem firme e muito boa. Acho que eu até peguei esse exercício aqui, viu? Eu até peguei esse aqui. E com esse print aqui, que ele vai ficar aparecendo aqui, tá vendo? Dá pra mostrar que são depoimentos reais, tá vendo? Aí você pode colocar na capa, olha, depoimentos reais, tal, esse tipo de coisa. E quando eu vi que o pessoal lá de fora faz isso, é porque dá certo. Só que, ó, sinceridade. O vídeo que eles fazem lá nesse software, né? Que eles ensinam a fazer, não fica nem de perto com essa qualidade aqui, tá? A gente fazendo aqui demora um pouquinho mais. Lá faz tudo meio que automático. Só com a palavra-chave ele já faz. Mas, às vezes, não casa a imagem de fundo. Ele não usa vídeo, só usa imagem estática, tá? Você pode até utilizar a imagem estática também. Você pode vir aqui, ó. Pegar, né? Eu já tava pesquisando. Você pode vir aqui. Aí você não precisa ficar ajustando o tempo, tá? Se você sentir dificuldade, você faz assim, que é a imagem estática. Você não precisa ficar ajustando o tempo, tá? Muniqueira Bike. A luva é razoável. Fica machucando entre os dedos e também... Peraí, era essa daqui, né? Segundo. O uso contínuo tem se moldando. Três. Luvas Academia Feminina Masculina CrossFit Muniqueira Bike. A luva é razoável. Fica machucando... Tá? Aí você só vai ajeitando aqui o tempo. E aqui é fácil. Quando é imagem, você consegue arrastar ela aqui pro tamanho que você quiser, tá vendo? É só você escutar o áudio e arrastar. Aqui eu já fiz vários vídeos mostrando como é que faz isso. Você arrasta o áudio aqui. Eu vou até fazer aqui pra você ver, ó. Tem se moldando. Três. Luvas Academia Feminina Masculina CrossFit Muniqueira Bike. A luva é razoável. Fica machucando entre os dedos e também não veio com proteção para o polegar. E acaba machucando quando pega barras. Peraí, então ele para em barras. Aí é só você arrastar aqui, ó. Parou aqui em barras também não. E ele já vai pro próximo depois. Luvas Traps para CrossFit Protector. Eu prefiro fazer com vídeo porque fica bem mais bacana, né? Mas com imagem também dá, tá? Eu não mostrei todos os detalhezinhos de como é que eu fiz, senão ia demorar muito a gente ter que gravar tudo junto, ficar procurando palavra-chave. Eu tô aprimorando ainda mais esse tipo de vídeo. Tem algumas coisas que eu quero testar, acrescentar, ver se dá pra fazer utilizando somente o Canva. Você viu que eu não utilizei nenhum outro editor que você precisa baixar, precisa instalar no seu computador. É só o Canva e é gratuito. E assim que eu tiver um modelo um pouco mais pronto, eu pretendo colocar lá no nosso treinamento o Lumen Dark Review, que fala sobre review. E aí lá dentro, é claro, sempre que dentro da área de membros eu mostro mais detalhes, algumas coisas que não dá pra mostrar aqui no YouTube. É porque o vídeo aqui é rápido, é só pra mostrar uma ideia. E para os alunos, é claro que pagam pra entrar lá na área de membros, a gente mostra às vezes alguns macetes, algumas coisas a mais. Como, por exemplo, como eu encontro essas palavras-chave, né? Eu não fiz aqui um vídeo aleatório, eu vi que tem busca pra esse tipo de palavra-chave aqui, ó. Luvas é para academia, feminina, masculina e tal, com munhequeira. Eu sei que tem busca pra isso, então eu tô fazendo vídeos que tem busca pra isso, tá? Então ficou muito bacana, vou até mostrar pra você agora aqui o vídeo, como é que ficou. Quer ver? Top 5 melhores luvas para academia e crossfit com munhequeira. Se você está em busca das melhores luvas para academia com munhequeira, você veio ao lugar certo. Nesse vídeo, vou apresentar uma lista com as top 5 luvas que são ideais para quem busca proteção e conforto durante o treino de musculação ou qualquer outro exercício que envolva o uso das mãos. Além disso, vou explicar os benefícios de utilizar luvas com munhequeira e como escolher o modelo certo para você. Então, prepare-se para conhecer as melhores opções disponíveis no mercado e elevar a sua performance na academia. Hum, luvas para treinamento de musculação e fitness, progni esportes. O produto é bom, mas se for pegar pesado no treino ela vai rasgar com certeza, no entanto pelo preço vale a pena. 2. Luva academia musculação com punho ajustável preto. A luva é de boa qualidade e atende perfeitas à função dela, só a costura entre os dedos que nos primeiros de uso causa um certo desconforto, mas com o uso contínuo tem se moldando. 3. Luvas academia feminina masculina crossfit muniqueira bike. A luva é razoável, fica machucando entre os dedos e também não veio com proteção para o polegar, e acaba machucando quando pega barras. 4. Pode ser usada com carbonato de magnésio para aumentar a aderência e segurança durante os treinos. Recomendada para exercícios com alto risco de torção de punho. Indicada para exercícios de cross-training musculação e ginástica. Deixei todos os links na descrição abaixo do vídeo. Esse daqui eu não coloquei nesse último aqui. Para o punho, pode ser usada com... Esse aqui eu não coloquei porque a gente tem que saber também improvisar. Então eu vou te mostrar, se eu vir aqui, se eu vir aqui nesse último aqui, não tinha nenhuma avaliação. Eu peguei a luva e quando eu estava fazendo o vídeo que eu vi que ele não tinha nenhuma avaliação. Então eu peguei e fiz somente com o que eu tinha. Às vezes o pessoal trava, eu falava, mas esse aqui não tem, o pessoal trava. Então eu fiz somente com o que eu tinha. Eu coloquei aqui, deixei a animação, coloquei um vídeo de fundo com o tamanho, ajustei aqui para o tamanho da fala. Eu sincronizei aqui para o tamanho da fala. E aí está aqui. É importante depois, quem chegar aqui no final, pessoal, eu faço aqui essa chamada para ação aqui no final. Quem chegar aqui até o final, dificilmente não vai clicar no link da descrição. Então assim, às vezes não é todo mundo que chega no final, mas quem chega no final já chega bem quente, bem aquecido, porque se interessou pelo seu vídeo. Tá bom? Então se você gostou, se inscreve aqui no canal. Lembrando que o link do Lumen Dark Review que eu comentei também, estou deixando aqui na descrição. Se você fizer parte do nosso grupo de alunos agora, que é um valor bem simbólico, esses treinamentos são treinamentos em videoaulas. Lembrando, pessoal, eu não tenho data para colocar esse tipo de vídeo lá dentro, com mais detalhes. Eu estou testando um monte aqui. E assim que eu tiver um negócio bem bacana, eu posso colocar lá para os alunos. Porque às vezes o pessoal fica falando, ah, eu comprei o treinamento e ainda não tem esse vídeo aqui. Tem vídeos muito parecidos lá, que eu mostro como que eu faço vídeo review com Canva, mas esse modelo aqui de depoimentos ainda não tem lá exatamente assim dessa forma. Mas tem outros tipos de vídeos que eu faço, que está lá dentro da área de vídeos, lá dentro do nosso treinamento, utilizando também depoimentos, utilizando várias outras ferramentas que você vai conseguir fazer vídeos review. E aí você precisa também utilizar a sua criatividade, tá? Como os nossos alunos fazem. Muita gente entra para os nossos treinamentos e daqui a pouco eu aprendo com eles e acabo utilizando outros tipos de vídeos, né? Como eu te disse, eu comprei lá um software lá de fora, eu comprei um treinamento, né? Um software bem com treinamento. Eu não estou utilizando, mas eu desenvolvi meu próprio método aqui, porque é de algo que eu comprei. Então, às vezes vale muito a pena. Está o link está aqui na descrição. Não esquece aí de se inscrever e assiste a nossa playlist, tá? De repente você não vai entrar para dentro do nosso treinamento, mas na nossa playlist de vídeo review já tem um monte de vídeo lá que você vai conseguir fazer vídeos review sem precisar aparecer. Um abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.